Fala galera, aqui é o TN Play, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Buzz Simulator aqui no canal galera A partir de hoje eu vou fazer as missões do jogo, eu sei que eu já fiz isso, mas a partir de hoje eu vou fazer a missão um por um Eu fiz algumas missões durante a live, alguns de vocês acabaram ficando perdidos em relação a como fazer Então todas as missões, eu vou trazer todas as missões a partir de hoje, cada vídeo vai ser uma missão diferente Justamente para ser mais fácil para vocês que estão perdidos no jogo e precisam saber como é que é feito Galera, acima de tudo eu queria agradecer cada curtida que vocês deixam aqui, cada gostei que vocês deixam aqui no vídeo Ajudam pra caramba o canal, então obrigado de coração galera pelo suporte E para a galera que não é inscrito aqui no canal ainda, convido vocês a se inscreverem galera Só um aviso, esse vídeo está sendo gravado em 4K, então se vocês já tem acesso a uma TV em 4K ou monitor 4K Vocês já podem assistir a essa gameplay com qualidade melhor, tá? Então sem mais alongas, bora começar nossa empresa nova A gente bota a nova empresa aqui Aqui ó, petisco Vamos botar aqui ó Petisco Transportes, pronto, agora sim Titi vem de titisco, petisco titisco, olha só Bom, beleza, modificou o simplificado por enquanto A gente vem aqui, bota aqui E a gente acaba de criar a nossa primeira empresa Nova empresa né, no caso Então para quem não sabe aí como criar a empresa Tá aí, simplão Quer dizer É, o jogo supostamente Ah é, triângulo, desculpa É que o microfone fica bem na frente do monitor Apesar de ser um monitor gigante Vamos lá Galera, mais uma vez obrigado pelo suporte de vocês E mais uma vez, se esse vídeo for útil para vocês Convido vocês a deixarem uma curtida aqui, viu galera E só reforçando que eu vou fazer todas as missões agora Durante as gravações, tá? Não vou fazer em live não Justamente para a galera saber passar Se tiver uma dificuldade, eu só abrir a missão Ah, missão tal, beleza Vamos lá abrir aqui o vídeo e assistir Mais uma vez galera, obrigado aí pelo suporte de vocês Eu prometo que eu vou começar a trazer esse conteúdo de PS4, né Dos consoles mais, tá? É que eu por enquanto estou fazendo uns remendos aqui Não me mudei para casa nova Casa nova eu vou ter uma mesa maior Aí vai dar para botar o game PC e o PS4 ao lado Sem ficar fazendo muito escolar não Por enquanto eu estou tendo que fazer uns improvisos aqui Mas nunca é legal Tá, então por isso que eu dei uma leve pausa no conteúdo do jogo simulação para console, tá? Então vamos aqui escolher o nosso perfil Nossa, caraca, moleque Que lagada que deu ali, vamos lá Ok, a gente continua com o nosso visual de Agostinho Carrara, né Beleza Ah, terminei Não gostaria de jogar o tutorial Beleza Ok, eu escrevi um número de coisas que nós deveríamos tentar Antes de você voltar na rua Ok É só para garantir que a infraestrutura está ok E garantir que nós possamos entregar um sistema de transporte público robusto Primeira coisa, primeiro A Cidade de Cidade quer que nós formar uma linha de piloto de noite Ok, beleza 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 Então essa missão Essa primeira missão é dirigir essa rota existente durante a noite Galera, uma dica super importante Assim, tipo É super ultra mega Tipo, blaster importante Sempre que vocês forem fazer um objetivo Destaquem o objetivo, tá? Vocês estão vendo esse pin que está aparecendo? Esse pinzinho preto, ó Então, sempre que você vai fazer um objetivo Destaque o objetivo Que ele vai dar uma... Talvez ele te dê uma descrição Que é nessa descrição que vai te ajudar a passar as missões Muitos de vocês Entram em contato comigo Pedindo ajuda Como passar a missão E no caso Na maioria dos casos A descrição é a que ajuda vocês, entendeu? Pelo menos vocês não precisam esperar a minha resposta Eu geralmente respondo rápido Mas de qualquer forma Então beleza, ó Dirija na rota existente à noite Então a gente dá um pin aqui, ó A gente fixa, ó E pronto Selecione a rota existente Alameda Astra para a Stoker Que é essa rota que já está criada E coloque de a hora de início como noite Tá vendo? O jogo vai explicando direitinho O que a gente precisa fazer, tá? Eu só vou voltar aqui rapidinho Nas missões Ah, tá Pintaram ônibus Criaram uma nova rota Conduziram uma nova rota Beleza Vamos dirigir primeiro essa rota Durante a noite, né? Já é o suficiente Então Esse aqui já está fixado, certo? Então a gente vem aqui Já clica para selecionar a rota A gente só tem o ônibus mesmo por enquanto E aqui clima e horário A gente vem e seleciona a noite Certo? Eu vou desativar a caixa registradora Registradora, tá galera? Justamente para ser mais rápida as gameplays Senão vocês vão ficar vendo O que eu já gravei no caso, né? Vamos lá Ah, simplificado Tá, 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 tá Ok, Shazam Pronto A noite Bora fazer essa missão aqui Eu queria dizer Pelo que eu vi, cara O Boss Simulator Ele não está muito bem otimizado para 4K não, cara Infelizmente Espera aí O farol, tá ligado? Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo isso aqui, cara Vamos lá Vamos lá Fazendo a primeira missão, tá, galera? Cara, como é que é? Ah, é o triângulo Tá certo Então eu não estou ficando doido ainda Ok Minha memória não está tão ruim Beleza Vamos lá Liberando o estacionamento Seta para a esquerda Termina desajada Bora Então assim Essa primeira missão Aparentemente é bem tranquila de fazer Bem simples, né? Nenhum 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 Pesado Ok Aqui tem radar, eu sei Eu já tenho muito aqui Então Mas por incrível que pareça, cara Ele não está sendo O Boss Simulator não está tão otimizado para 4K, cara Eu estou jogando ele aqui em 4K Obviamente estou gravando em 4K Mas olha Os detalhes do ônibus Eles estão meio Ah, é Meio borrado, sabe? Como se eles tivessem sido adaptados para um Tipo, só tivesse pegado o Full HD, né? O 1080 E Esticado para 4K Bem estranho, sinceramente Mas enfim Engraçado, cara Tem jogos que funcionam bem melhor Por exemplo O Man Runner, cara Tem um gráfico muito bonito Sério Ele faz meu PS4 decolar Toda vez que eu jogo Man Runner Mas é bem legal, cara O uso do Man Runner Está bem bom mesmo Tem mais alguém subindo no ônibus Não, não tem Beleza Pressuramento liberado Sete para a esquerda E Seguindo a rota As vezes eu desativo um pouquinho do Desativo um pouquinho do Do limitador de velocidade para ajudar Porque senão a gente leva muito tempo Ok, paramos Perfeito As pessoas aqui Vamos só ver se algum pilantra querendo Invadir notaria Vamos dar uma olhada Vamos ver Vamos ver Ah não Olha só Perfeito Perfeito Vamos lá então Tomando cuidado para não passar Ai, ai, ai Nossa, que susto, mano Cuidado para não passar Para não passar a milhão No quebra-molas, né Senão a gente vai perder a experiência com isso A gente vai ouvir uma tonelada de coisa Vamos lá Todo mundo aqui Tranquilo Vamos lá, gente Todo mundo entrou em ônibus Bom, galera Mais uma vez Obrigado pelo suporte de vocês Espero que essa série de vídeos Nova, né Ajude vocês aí Que estão travados Em algumas Missões do jogo Tá, galera Eu sei que As vezes é difícil mesmo, tá Quantas vezes eu vou fazer um live Eu acabei ficando preso Em missão X ou Y Porque Tipo, era um detalhe mínimo Mínimo Que eu não sabia Que eu não estava prestando atenção E que é justamente Que me impedia De aproveitar, né De finalmente fazer a missão Tem algumas missões Que sempre dão dor de cabeça Para vocês, tá Galera Eu estou Sabe que eu estou Ansioso para ver Essas missões chegando Para a gente Pelo menos Vocês vão ver Como é que eu fiz E aí vocês vão poder Replicar também Beleza Vamos concluir Nossa missão É para cá, né Isso E finalizar a condução A gente poderia ir para a ganagem Para ganhar uma experiência Mas não faço questão Disso agora Então, beleza E bora voltar Estatísticas Opa, não Rotas Pronto A primeira missão Foi resolvida Tá, galera Simples assim Então, vamos lá Nossa, próxima missão Eu vou fazer nesse vídeo Até porque Quando as missões Forem curtas Eu vou fazer num vídeo só Que aí pelo menos Fica mais fácil Para vocês Tá, galera É melhor do que fazer Uma missão Só para pintar o ônibus Ou só para ganhar Rota 9 Entendeu Tá, beleza Próxima missão Pintar um ônibus Então a gente pega Nosso ônibus aqui A gente vem na opção Garagem Olha só Garagem A gente pega nosso ônibus E a gente aperta X para personalizar o ônibus Certo? A gente pode botar Publicidades, tá? As publicidades ainda Não estão ligadas Droga Ok Então, beleza A gente vem aqui E a gente altera as cores Do ônibus A gente pode botar Um amarelo Um amarelo E a gente pode botar Um roxão Nossa Ficou horroroso, né, gente? Ficou horroroso Mas fazer o que, né? Fazer o que? É, nossa senhora Essas capas ficaram horrorosas Ok, fazer o que? Então, beleza Então a gente vem aqui Aplica E agora a gente vem Aperta o triângulo Para aplicar a pintura Então, ó Shazam Pronto Nosso obstáculo colorido, tá? Foi pintado Agora a gente precisa fazer É voltar aqui no planejador de rotas A gente já cumpriu O segundo objetivo Agora a gente vem Para o terceiro objetivo Criar uma rota nova, tá? Então, beleza Vamos fazer o seguinte Então a gente vem aqui Selece... Perdão Fixa isso aqui, né? Cria uma rota nova Com o botão rota nova Então a gente vem aqui No ponto superior direito da tela, né? Pronto E a gente vem E cria uma rotinha nova Saudável Saindo daqui, ó Peraí Nossa rota pode Passar daqui Mandando um Shazam Aqui Peraí Peraí, peraí, peraí Mandando um Shazam aqui Aqui Shazam aqui Shazam aqui E... Acho que por enquanto Por enquanto Essa rota é bem curtinha Mas já é o suficiente Eu acho Pode ser aqui? É É, pode ser Pode ser Acho que sim Tá bom Acho que já está de bom Agora a gente vem E salva a rota Perdendo o triângulo E agora a gente Acabou de cumprir O terceiro objetivo Então a gente Precisa conduzir Essa rota nova Certo? Então vamos lá Mais uma vez Isso aqui Seleciona Só para garantir A gente vem aqui E dirige Essa rota nova Vamos deixar Durante o dia, né? Só para Deixar bonitinho Gente Dia Beleza Eu sempre Nessa série agora Tá, galera Eu vou sempre Começar com Fazer o começo rápido Tá? Justamente para ser mais fácil Porque a gente pode Podia começar da garagem Sim, poderia Mas isso aí Eu fiz mais no começo Na primeira rodada Que eu fiz Que eu passei os objetivos Agora Eu vou fazer As replays bem concisas Bem curtas Mais diretas Obviamente Para vocês Poderem ver Para a galera Que está tendo dificuldade Sempre vim aqui E ter um certo apoio Qualquer pergunta Que vocês tiverem Galera Só vocês mandarem Para mim Sempre que eu puder Eu vou responder vocês Sempre que eu puder Eu vou ajudar vocês Tá, galera Sério Não é problema Esse se tá ok Ele é muito bom Ele é pequenininho Então dá para você Fazer a curva A milhão Vamos lá Vamos lá gente Todo mundo subindo Meu ônibus Vamos ver se tem algum safado Olha Já tem um sonegador de tarifa No meu ônibus Mas vocês estão de sacanagem Quer ver com essa velha Aqui está o ticket Não, não é Não, não é Não, não é Não, não é Vamos, vamos Vamos, ó Olha Olha, pior que a senhora Pior que a senhorinha tinha, cara Que absurdo, né Gente, quem que não está Essa pontinha aqui Ah, senhor Bonita, né Vou falar um negócio Dinheiro para comprar Dermis Aí tem, né Cara, eu vou ver Se tem alguma coisa Que eu posso fazer Para tentar melhorar O visual Dos ônibus, cara Assim, do gráfico em si, né Porque sinceramente Está bem estranho, cara Vai, CRB Vai, CRB Faz saiva, não Bom, até onde eu sei Aqui não tem radar Então a gente pode soltar Um pouquinho do Do limitador de velocidade Bom, a gente ativa aqui de novo Antes que os passageiros reclamem Pronto Galera, mais uma vez Obrigado pelas curtidas Que vocês vêm deixando aqui, viu Cada gostei de vocês Ajuda pra caramba o canal Então obrigado aí pelo suporte Obrigado aí pra galera Que vem compartilhando As gameplays E pra vocês que vêm gostando Deixando um gostei também, tá Ah, banana Nossa, essa piada é horrível, mano Essas são as piores piadas Que eu já ouvi aqui nesse jogo Sério E olha que tem umas piadas Bem ruins, cara Bom, galera Eu queria pedir um grande favor Pra vocês, tá, galera Eu sei que durante a semana Vocês quase não tem tempo De assistir os meus vídeos Mas se vocês tiverem Um YouTube de bobeira Se vocês puderem Pelo menos abrir o vídeo E deixar uma curtida Sabe, deixar um gostei Já ajuda pra caramba, tá, galera Sei que vocês Não sei que vocês nem assistam Mas se vocês puderem Pelo menos abrir o vídeo E deixar um gostei Já vai ajudar pra caramba Assim como eu já expliquei, né Quanto mais curtidas tem o vídeo Moira a chance desse vídeo Ser mostrado para as pessoas Que ainda não conhecem o canal Então, mais uma vez Valeu aí, galera Tá, a gente tá quase chegando Quase chegando No nosso último ponto Quase, né São dois só Esse aqui mais um Se eu não tiver enganado Não, esse aqui mais dois, né Bom, beleza O que a gente pode fazer aqui É já baixar a rampa Que eu vi um truto ali, ó Dá Pronto Acabou a baixada Oh, caramba A rampa já tava Recolhida, vamos lá Já tem um carro parado ali No ponto de ônibus, né É uma das piores raças que existe Essas pessoas que ficam com o carro parado Sai daí, mano Sai daí Sai daí Calma, tio A gente nem parou o ônibus ainda A gente é mais ingrato, mano Ó, a truta aí Da cadeia de rodas Vai sair De boas Todo mundo segue Isso aí, gente Muito bem Vamos lá Todo mundo entrando no ônibus Faz salva não Faz salva não Faz salva não Bom Acho que a gente tinha que entrar A gente entrou, certo O cara indo pro mato O cara indo pro mato Caraca Vocês viram o cara da cadeia de rodas ali Indo pro mato Simples assim Ah, é a rampa Desculpa Tem que obviamente Puxar a rampa de volta Última parada agora Pronto Ah, tem um radar aqui Eu já ia cortar isso aqui, ó Milhão Mas tem um radar O radar já tá me esperando aqui, ó Que safado Ó Tô aprendendo a controlar Meu dedo pesado, cara Nossa, sincronia perfeita Esse pessoal não conhece a imperfeição não Porque eu parei no ônibus meio torto Beleza Concluímos nossa viagem Vamos finalizar nossa condução Beleza Beleza Ok, ganhamos vários dinheiros aqui O que é importante Agora a gente vem pro planejador de rota Agora o que a gente vai fazer A gente vai expandir uma rota existente, tá? Pode ser qualquer uma das duas rotas Que você criou, tá? Eu geralmente expando a primeira Porque ela é bem curtinha, né? Como vocês podem ver Ela é só essa parte verde, tá? Então Mais uma vez Agora a gente vem E expanda a rota existente Beleza Agora o que você precisa fazer É A gente vem aqui E edita a rota, né? A gente seleciona a rota que a gente quer Bota o costume em cima Bota o triângulo pra editar E agora a gente vem, ó E Beleza Process Stoker É aqui que acaba a nossa rota, né? Então a gente bota aqui Pra cá Praça Greeners A gente pode botar essa parada aqui Essa parada aqui E essa parada aqui Aí dessa forma a gente vai evoluindo Todas as paradas ao mesmo tempo, tá? Então basicamente A gente acabou de editar A gente expandiu a rota Então a gente acrescentou mais paradas Então a gente vem e salva E Assim lá se vão os primeiros objetivos E agora a gente vai fazer O último objetivo dessa rodada, tá? Que é basicamente Dirigir a rota expandida Então basicamente A gente seleciona Beleza? Mais uma vez O jogo sempre explica Dirigir a rota existente Lá meio da Astra Centro de mídia Astra Então exatamente é essa Que é a rota que nós estamos fazendo E Bora começar Certo? E Shazam Pronto Ok Um dos pontos Do nosso trajeto Estão em manutenção Então Mas ainda assim Acho que o objetivo Vai concluir o garantia Todo mundo está em manutenção Mais uma vez Eu desativei a caixa registradora Para não perder tempo, tá? Para fazer a gameplay Mais curtinha possível Justamente para vocês Não ficarem gastando muito Da internet de vocês Vamos lá Beleza? São 6, 7 paradas Pelo menos Bom, bora acelerar aqui Eu não estou vendo nenhum radar, né? Se tem, eu não estou vendo Caraca, meu irmão É um milhão Na cidade Pronto Então agora Mais uma vez A gente só está Nós estamos apenas Dirigindo a rota Que nós expandimos, né? A rota que a gente Nós acrescentamos Algumas paradas a mais Vamos lá, gente Já estamos lá Beleza, todo mundo entrou Vamos saindo Galera, sempre a dica, tá? Sempre use a seta, tá? Justamente Cada vez que você usa a seta Que você faz as coisas bonitinhas Tanto para virar Fazer a curva Quanto para sair, né? Para a rua Olha o cara reclamando Na nossa velocidade Então, sempre que vocês usam Essa rota, galera Vocês usam a seta E essas coisas Vocês ganham uma experiência Isso é bom Para a sua reputação E para a sua carreira também Assim, no caso As pessoas vão sempre Continuar avaliando bem A sua viagem Vamos ver se tem alguém Tentar levar de tarifa Já tem um sonegador de tarifa Safada, meu irmãos Na moral Aqui você vai Aqui você vai Claro 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 Aqui está o ticket E o que? Onde está? Gente, todo mundo já Eu já mostrei meu ticket Gente, todo mundo já Ah, cara Safada, a pessoa Entrou no morro Saiu Caramba, cara Que vacilão Cuidado com os pedestres, tá, galera Acima de tudo Se você atropela o pedestre, cara Você perde 20 mil, cara 20 mil Então, se você estiver fazendo Alguma missão Que você precisa Você precisa Sei lá De uma avaliação Boa dos passageiros Se você atropelar um pedestre Visite, mano Já reiniciar o bagulho Você não vai conseguir Espera no tempo Obrigado Cara, a gente perder Uma tonelada de dinheiro Você vai perder Uma tonelada de experiência Também Vamos saindo Ex-stop Harbour Distribuição Centro Tomar cuidado Para não tomar multas Até agora Não tomei nenhuma multa Até agora Nossa O jogo está mandando a gente Fazer uma volta Completamente desnecessária Mas assim É sério Totalmente desnecessária Mesmo Bom, eu só espero Que conte com a minha missão Porque, sei lá Esse jogo é fresco Para parar Buraquinho saudável ali Bom, essa área aqui Provavelmente vai para a área nova Que vai ser trazida Para o Boss Simulator No mês que vem A partir do mês que vem Isso aqui Nossa, a gente está pegando Uma via totalmente desnecessária Sério Olha isso Caraca Essa aqui é a lógica Do Boss Simulator Nós estamos a 88 por hora Com o limitador ativado A gente desativa o limitador E a gente começa a perder velocidade Olha só Olha só 80 Aí a gente desativa o limitador Olha E a velocidade se mantém É muito estranho Tipo Com o limitador desativado A gente deveria ganhar a velocidade E é isso É esse o meu ponto Nossa, cara A gente está dando maior volta Tipo a tua Tá ligado Tudo porque é um ponto de ônibus Sacaninhou a gente Era para essa rota Ser super curtinha Sem zoeira Sem zoeira Nossa, a gente está passando Pela zona industrial Né, cara Olha o pé Gente, que bizarro Mano Ok Caraca Olha o jogo, mano Pera aí, pera aí Eu preciso Oh, cacete Tá ficando Cara, tá vendo Eles estão botando Gente Eles estão botando a gente Na zona industrial Cara Que doideira, mano Tá vendo O Boss Simulator É cheio dessas graças Tá, galera Só para vocês terem uma ideia Que eu não estou ficando doido Ok A gente pega a direita aqui Ah, é radar Ok Mas não tomei a multa Então, ok A gente pega a esquerda aqui Cara, você viu o jogo Botou a gente num ponto Nada a ver, cara Esse, sabe Vocês terem uma ideia Esse aqui Essa vizinhança Que a gente está aqui agora A industrial zone A zona industrial O parque industrial Eu não sei exatamente Qual foi a transição Que o jogo fez Tipo Eles só liberam Isso aqui Dá para agir Tipo Na terceira Ou segunda Vizinhança Que eles vão liberando Doideira, cara Alguém mais subindo Descendo Caraca Geral Desceu aqui É lá vai a gente Lá vai a gente Nossa, foi perto Que mal, tá galera Às vezes Eu corro o risco De fazer alguma barbeiragem Para chegar mais rápido No lugar Muitas vezes Nunca é bom O que é o Beto O que é o fruto favorito A banana Assim como eu estava falando Tá galera Dependendo da missão Se for uma missão Meio longa Eu vou fazer um vídeo Diferente, tá É que eu estou fazendo Todos esses objetivos De uma vez só Porque eles são mais curtos Essa viagem Era para ser muito mais curta Do que ela está sendo agora Só para vocês saberem É que o jogo Isso quis sacanear Gente Ah, eles consertaram Antes a gente até Ganhava velocidade Com o limitador de velocidade Ligado aqui nesse lugar Você está vindo Para o jogo Devemos Claro que Boa Normal Deu uma leve comida De faixa Aqui Bora Enfim Assim como eu estava falando Antes Eu vou ver Se tem alguma opção Dentro do jogo De melhorar o visual De deixar com O visual Se tem como melhorar O gráfico Ele está um pouco estranho Não está tão feio Quanto o Nossa Não está tão feio Quanto o Truck Driver Isso é fato Mas ainda assim Não está bonito Assim Está ok De um ponto de vez É só uma pessoa Que Enfim Especialmente agora Que eu tenho Como retornecente Vai gente Eu tenho O tempo Eu não vou Caceta Vamos lá O radar Nossa Foi perto Cara Foi perto O radar ali Estava me esperando Pronto Você vai Esse radar aqui Não Sai fora Passageiro falando Para eu Devagar Está doido Passageiro A gente Chamando o de Braudinho Aqui Para fugir Da lombada Ui Foi perto Tá bom Eu prefiro Subir uma roda No meio fio Do que Bater o ônibus Dependendo De quão rápido Você está E você bate o ônibus Você perde Tipo Muito dinheiro E assim Tipo Dez mil Assim Pronto Pronto Vamos gente Todo mundo entrando Pronto 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 Aí Radar 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 Passou A gente Pode desativar O limitador De velocidade Bom que Você desativa Ele com bolinha Então é bem Rapidão Apertou Ali Shazam Vai Aqui que a gente Entra Foi mal Tá galera Às vezes Quando eu estou fazendo A curva E eu mudo De câmera É sem querer Tá É porque eu tenho O dedo Muito pesado E aí Às vezes Acaba apertando Você vira O volante Com o L3 E se você pressionar O L3 Você muda De câmera Então é isso Que acontece Na maioria dos casos Vai Gente A gente entra No meu modo Eu posso Caraca Essa não é a última Parada Nossa A gente deu Maior volta Desnecessária Não por erro Nosso Mas é pelo jogo O jogo Que ele te dá Esses Eventos Esses eventos Aleatórios Tipo Obra Você não pode Parar no ponto Enfim Pouso do tipo Ok Aqui não tem radar Então bora Vamos nessa emoção A gente está Pouco se lixando Em relação A avaliação Dos passageiros Então você pode Até andar Mais rápido Obviamente Cuidado com o radar E chegamos No nosso último ponto Ah Cara Mardito radar Velho Tá bom Vai fazer o que No último ponto Stop Right on time Thank you Vamos ver se alguém Deixa alguma sujeira No ônibus Bye bye Aham Não, não, não Olha só Não transportamos Não, não, não A gente Nós não transportamos Ah, assim A gente vai falar Sempre tem um suíno Que larga as coisas Pra cá E Finalizamos a condução Vamos dar uma olhada Aqui E boa Cara Sim, a gente acabou De concluir Todos esses objetivos Olha só Perfeito Galera Obrigado Ah, peraí Eu vou falar Eu só vou deixar a tia falar Com a minha Eu falei com a municipalidade E eles gostam de nos expandir A companhia Virem algumas pessoas E acharem algumas novas Bússicas Em retorno Eles nos ofereceram Uma comissão Para nossos esforços E eles decidiram De nos expandir A rede Para toda a região No norte do centro Parece bom Não é? Para acolher isso Beleza, ok Bom galera Nossa rodada de objetivos E de gravação Vai ficar por aqui hoje Obrigado pela participação De vocês galera Obrigado pelo suporte Mais uma vez Obrigado pelas curtidas E convido vocês A continuarem acompanhando Essa nossa série De Bus Simulator Um grande abraço E fui!